Na verdade, eu tenho uma conduta, eu não posso mudar ao longo do tempo essa linha. Eu não vejo como uma conduta emocional, eu vejo que a gente tem colocado. Quem são os candidatos? Eu quero que o eleitor, ele diferencie os candidatos. O que cada um fez, o que cada um produziu. O delegado Maldir foi o delegado que mostrou, teve destaque na segurança pública. Hoje, tenho destaque na Câmara Federal, sou o deputado melhor avaliado entre 513. O que você quer para a Goiânia? Você quer um candidato ligado ao grupo A, a panela A, a panela B, ou um candidato competente? É a escolha do cidadão, eu penso que é isso. Agora, essa questão de emoção, eu acho que cabe ao eleitor avaliar dia 2, o que ele quer para a Goiânia. Ele quer algo novo ou ele quer os mesmos grupos que estão aí?